O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Pai! Existe uma quadrilha em operação. A ministra Marta Regina arquivou a informa por falta de provas. Isso é política. A corrupção é parte da engrenagem que faz tudo girar nesse país. Ele te deixa ficar hackeando a noite toda no computador? As imagens das câmeras de segurança foram trocadas. Ou esse cara entende muito de tecnologia ou ele não agiu sozinho. O que a gente tem que fazer é pegar esse assassino, esse psicopata. Você enlouqueceu. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Tem gente que não merece viver mesmo. O problema é que você lutou do lado errado, rapaz. E agora? Isso aqui não é missão impossível, não, garota.